Golpes financeiros é o nosso tema agora, é um assunto que a gente imagina que vai passar, que os golpes financeiros dentro da internet, não, cada um vai descobrir depois, mas todo dia se inventam um e alguns continuam ainda com a mesma ideia, que é o coitado dos bitcoins, que não tem nada a ver com isso, mas enfim, os golpes estão ali, as pessoas acabam ficando vulneráveis ou com uma ideia que vão ganhar dinheiro, enfim. Para conversar sobre isso, eu estou com o Dr. Jorge Calazan, obrigado por retornar à casa. Obrigado, mais uma vez, obrigado pelo convite, estou à disposição. O Jorge, se tiver problema aqui, você pergunta para ele, porque ele é especialista na área e o especialista se faz com processos, com pesquisa e com estudo. Na verdade, alguns casos, além da legislação que você tem que conhecer, você tem que atuar na área, você vai aprender, vai buscar a cabeçada, vai errar e depois você vai ter um direcionamento para essa área. Exato, hoje eu represento mais de 4 mil clientes, todos vítimas de fraude financeira. O escritório acabou indo para esse lado e é um jogo, como você disse, de acerto e erro. Nós vamos aprendendo ali e cada dia a gente vai se especializando mais. Até porque não era algo que você tinha na nossa doutrina de pouco tempo atrás. A jurisprudência está se formando, está engatinhando, mas você não tinha. Você não tinha, porque os crimes que você tinha eram bem clássicos. Você tinha a pirâmide que existe, mas era outro sistema, mais físico você recebia daqui, você colocava lá. Você não tinha, hoje você tem jogos de azar, você tem que nunca vão ganhar, as pessoas, vocês têm os crimes financeiros. Enfim, a gama ficou muito maior. É, nós temos hoje uma série de golpes, com o advento da internet, das redes sociais, eles não param de aumentar. Me preocupa também, o que vem pelo bem também muitas vezes é utilizado para o mal. A gente tem inteligência artificial também, que eu acho que na hora que os golpistas também se apoderarem dessa tecnologia, vai ser um perigo. Então, mas assim, o que eu tenho acompanhado também, quando eu iniciei a minha atividade, tinha uma muita discussão em relação à questão do crime contra a economia popular, com penas baixíssimas. Então, muitos golpistas, principalmente em relação à pirâmide, acabavam aplicando esse golpe e se garantiam em uma pena baixíssima, do artigo 2º da Lei dos Crimes contra a Economia Popular. Só que a legislação já foi se adequando e recentemente, nos casos de pirâmide, as penas estão sendo duríssimas. Num caso, na Paraíba, tivemos lá uma condenação de 80 anos. Num caso aqui de Curitiba, do Sheik e dos Bitcoins, uma condenação de 56 anos. E em Brasília, tivemos uma condenação de 14 anos para esses golpistas. Então, assim, na medida que o tempo vai passando, a legislação vai melhorando, as autoridades vão conhecendo melhor esse tipo de golpe e a gente vê uma melhora na atuação. Agora, tanto o julgador quanto o legislador, o legislador ainda está entendendo o caminho que ele tem que ir. Mas o julgador, normalmente, ele tem acesso a fotos no processo de redes sociais. E as pessoas que, às vezes, estão procurando justiça com os seus clientes, há uma indignação total, porque, às vezes, eram pessoas que tinham um dinheiro guardado ou recebido de alguma coisa para formar casinha e o cara está em Dubai. O cara está em... E isso dá uma indignação mesmo. É desesperador, né? Eu tenho... Outro dia, eu estava conversando com um cliente e, assim, nós estamos ali na nossa atuação como advogado, eu tenho que ter uma questão mais fria até, né? Ser extremamente profissional nesse ponto. Mas eu vendo, sentindo ali aquela empatia pelas pessoas de imaginar que, num determinado momento, você perde tudo, né? Colocou todas as suas economias, acreditando que iria mudar de vida e perde tudo. Eu acho que é algo avassalador. Não tem. A gente acaba se envolvendo. Não tem como. É uma questão, a gente apenas olhar o lado profissional legal. O desespero das pessoas que procuram a gente é tamanho que você absorve e você acaba sendo um psicólogo, uma pessoa, para você orientar. Calma, não, vamos conseguir e tal. Porque é... Isso é não. As pessoas juntam, guardam economias e aí vem uma perspectiva... Porque nós... E tem uma outra questão psicológica até. Nós somos um país terceiro mundo e muitas pessoas querem dar melhores condições para os filhos e tudo mais. E não acreditam nisso. Ela pode ser experiente em vários setores da vida. Você vê pessoas, empresários e tudo mais. E que caem numa situação dessa porque acabam acreditando. E a narrativa, eles têm todo aquele gatilho de venda, esses golpistas. Até eu tive, na semana passada, conversando até com um psiquiatra num programa, falando tanto no comportamento das vítimas, que ele até falou que isso está muito ligado até à ansiedade. Ansiedade de mudar de vida, tudo rápido. Essa questão e também é o traço de sociopatia de quem aplica o golpe. Que não tem o mínimo de empatia. Ele não quer nem saber. Ele aplicou o golpe, ele fica se apoderando com o dinheiro. Existem pessoas que chegam ao ponto de cometer suicídio por conta da perda financeira. E eles não estão nem aí. Mas tem todo esse lado da ansiedade, de tentar mudar rápido de vida. E eles sempre criam nessa narrativa um inimigo, né? Ah, os bancos ficam com o seu dinheiro. Agora você aplica aqui, tem 10%. O banco não te paga porque não quer. Então eles criam esse inimigo e as pessoas acabam acreditando. Os sujeitos contra o povo, contra isso, aquilo. Você sabe que a minha preocupação, ela acaba sendo mais extensa, mais abrangente. Porque o que eu estou vendo também, do lado de cá. Até o experimento social. Todo dia me ligam, dizendo que foi debitado da minha conta não sei quanto, numa compra tal. E às vezes nem do banco que eu sou. Mas eu falo, ah, é mesmo? E aí eu vou ver, eu vou adiante. Falar, ah, tá bom, eu quero... Nem tenho conta no Nubank, mas acontece toda hora. Aí eu vou entrar, eu quero ver quem é o criminoso. E, para o nosso espanto, o criminoso não é o cara dentro da cadeia que faz. Então está se formando uma geração toda de pessoas que querem ganhar um dinheiro fácil. Pessoas que estudaram, pessoas que têm em casa e tal. Eles estão lá do outro lado o dia inteiro e falando, olha, bom dia, senhor. Uma mãe educada, olha, é você, tal, tal. Aparece um senhor, uma senhora que não entende isso. Tira foto, tira isso e os caras não... Mas a escolaridade de alguns, você fica pensando, não é possível que a pessoa está enveredada tão por mal que não faça. Você trazendo essa situação, tem dois tipos de golpe que eu estou lembrando, né? A gente trabalha muito na questão da pirâmide financeira, do esquema PONSE, mas a gente também envereda ali por outras áreas, né? Tem um golpe que atinge muito a população mais idosa, mais simples e você puxou bem esse gancho, que é quando ligam para você e falam, olha, você teve uma compra na sua conta, no seu cartão de crédito, foi você que fez. Aí a pessoa não. Ah, então liga para o banco e tal. E o pessoal tem que tomar cuidado que na hora que você desliga o telefone, eles continuam na linha. Então a pessoa, quando disca para o banco, muitas vezes ela vai cair e o próprio golpista está na linha. E é a hora que ela passa a senha. E aí tem essa questão de você ir, né? Aí vai alguém na sua casa recolher o cartão. Esse é o chamado golpe do motoboy. Aí você entrega lá o seu cartão de crédito, já passou a senha para o golpista e aí gera um prejuízo absurdo. Eu tive uma ação ali. Eu tive um senhor, ele entregou o cartão. Então, essa tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que a TV, ela tem uma conotação até de falar com os colegas, mas, por exemplo, a minha mãe estava caindo nesse golpe. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não faz eu passar por isso. Mas ela ia entregar o cartão dela para uma pessoa que fez todo esse caminho do golpe, né? E por outro lado, eu tenho acompanhado também, aí a gente vê, a gente acaba sempre se prendendo na falta de educação financeira e agora tem um golpe que é o que é o que chamado golpe da falsa corretora. Então, é uma corretora de fora que ela vem com outro viés, que é o viés da educação. Então, você entra, né? Através do patrocínio dessa corretora, você entra para aprender a investir o dinheiro. Então, é como se fosse um curso de investimento na Bolsa de Valores, para aprender a operar o mercado internacional e tudo. E você vai... Aí a pessoa entra, ela está ali querendo se educar financeiramente e ela chega, vai investindo, né? Primeiro ela paga o curso e depois você vai investindo o próprio dinheiro com o mentor. e esse mentor, num determinado momento, ele fala para você, olha, o seu dinheiro... Poxa, eu estou te ensinando a fazer aqui uma operação, mas você fez errado. O que você fez? Aí que você errou, não foi o que eu te ensinei. Aí ele chega e fala para a pessoa assim, olha, você assinou no contrato que você fez comigo, você assinou o termo do seguro? Aí a pessoa, não, não sabia que tinha seguro. Aí ele chega e fala, agora eu vou falar com o gerente do banco, né? Aí quando ele chega lá, ele fala, o gerente pediu 10% para conseguir resolver o problema. Aí as pessoas dão, né? Eu que estou trazendo essa situação para ver. A pessoa buscando educação financeira, o golpista está se aproveitando disso. Eu tive casos em que o cara liga, olha, o teu gerente está passando aqui uma fiscalização, está em auditoria, não fala nada para ele, ele tira porque ele está sendo suspeito. E aí a pessoa, sabe, às vezes é uma pessoa mais velha que não tem essa... E fica desesperada. E aí acontece, passa tudo para os caras e tudo mais. Ainda bem que você deu o dado da dosagem da pena, está alta. Está bem alta. Está bem alta, essas coisas. As pessoas se viciam, o jogo lá, o tigrinho lá, é um vício. Agora, existe, você está me colocando e está me reportando bem sobre a gama de casos e cada vez mais, você acaba tendo mais, se familiarizar porque cada dia eles estão inventando uma coisa nova e vai continuar. Cada dia... Por isso que é um campo bem promissor. Você acompanha a tecnologia, né? Você falou do jogo do tigrinho. O jogo do tigrinho é uma adaptação do caça-níquel, né? Exatamente. É, só que para você fazer no celular, as pessoas estão viciando naquilo ali, só que o golpista, logicamente, tem uma hora que ele dá, a armadilha está pronta e acaba se apropriando. Ele dá a perspectiva para depois tirar. E a exponencialidade também, ela se dá por conta dos influenciadores, né? A gente tem visto muitas pessoas ali, influenciadores digitais, né? Que colocam aquilo ali, eles falam, olha, eu estou ganhando, né? Olha aqui minha Porsche, minha Lamborghini e tal. E as pessoas acreditam naquelas pessoas que elas seguem. E acabam também sendo vítimas ali de perdas financeiras irreparáveis. E é distinto do caso lá dos bitcoins, que o pessoal do bitcoin espera um retorno que inicialmente é dado com uma ideia construtiva. Olha, eu vou melhorar a minha renda, eu vou comprar uma casa e tal. O jogo do tigrinho é um vício. É, aí já é um jogo de azar, né? É, um jogo de azar. Então, a ideia do... A ideia da expectativa de você ter uma renda melhor para poder ajudar os outros é diferente de algo que te vicia, assim, de uma maneira que você precisa jogar, senão você vai ter problemas. Então, são situações bem... Embora distintas, bem preocupantes, né? A ponto de chamar a atenção da Febraban, né? Que trabalha com os investimentos, porque você vê uma migração dos brasileiros a tentar, ao invés de investir o dinheiro no mercado financeiro, eles tentam ali jogo de azar, né? Olha a quantidade de pessoas viciadas nesse jogo do tigrinho, então... Bolsa Família, as pessoas estavam usando. Em apostas esportivas também, né? Não é segredo para ninguém essa questão das bets também no Brasil, que... É, como bem você falou, estão apostando ali ao Bolsa Família, ao dinheiro das economias e também esses investimentos de pirâmide financeira, tudo com dinheiro rápido, né? Então, a gente tem até o mercado financeiro estar assustado, né? Com esta migração dos seus recursos para esse tipo de situação. É, é aquela coisa. Nós nunca fomos educados. Nós fomos uma colônia e que depois viramos uma república, viramos um império, uma república rapidamente e nunca foi ensinado, educado as pessoas num país tão grande. Essa ausência de educação reflete nessas questões. Eu lembro que quando começou a ideia de expansão e de crédito para compra, todo mundo comprava carro. Os caras compravam dois carros para ficar pagando e... Quer dizer, no final das contas, os caras... Todo mundo endividado, né? Todo mundo endividado, devolvendo carro e tal. E essa complexidade, pela ausência de ensinamento, de estudo, é muito preocupante. Porque se você está vendo pessoas, como eu pude constatar, pessoas que às vezes são jovens, tentando dar golpe, elas não estão procurando trabalho, elas estão... O trabalho deles é esse. É. São os chamados até, dentro desse mercado de esses golpes, são os raús, né? Que é como são chamados estelionatários, né? A questão passa muito pela educação financeira, né? Eu não vejo... Eu acho que... Não sei se não existe o interesse em educar financeiramente a população, né? Porque não é possível, né? Eu acho que é uma forma também de você continuar controlando e dependentes até, né? Mas isso, eu acho que no nível de escala que nós estamos acompanhando, eu falo, eu tenho dados, a gente estuda, né? Por exemplo, em pirâmide financeira, a gente tem mais de 15% da população já caiu nesse tipo de golpe. Você tem... Aí, se você soma o número de viciados aí já no embeds, né? Que a gente tem acompanhado, é algo absurdo. Então, a gente tem uma migração, né? Dos brasileiros para esse tipo de situação que acaba levando à ruína. E é complicado, né? Porque a gente é bem claro no Código Penal, os jogos de azar eram proibidos. E depois tivemos problemas com os caça-níques um tempo atrás. E é uma ideia do jogo ser liberado porque gira a economia e tudo mais. E é importante. Agora, em cima disso daqui, às vezes não tem nada específico. Agora, às vezes, estão... Mas é um ato administrativo do governo federal, vamos acabar com a BED. Não, a gente não tem uma legislação clara. Você tem aí agora... Mas segurança jurídica ainda. Nenhuma. A segurança jurídica é a palavra certa. Nós não temos. Não temos. Então, assim, eu acho que colocaram, né? Pegando aqui o exemplo das BEDs, colocaram as BEDs e deixaram entrar. Mas antes eram empresas que sequer tinham representação no Brasil. Aí ficam mudando, né? Tentando adaptar agora, né? No meio... Aquele negócio. Avião pegando fogo, o pessoal querendo resolver o problema, né? É muito complicado. Eu acho que a gente tinha que ter um planejamento melhor pra colocar. Até porque, assim, tem o lado da economia, você liberar os jogos e tudo. Mas qual é o custo disso em relação à saúde da população, né? Porque aí, eu tô falando saúde porque esse tipo de vício acaba gerando problemas de saúde mental que isso reflete no serviço público de... E tá ficando claro, né? Que o brasileiro não tem estrutura pra ter o jeito... Não tem estrutura. Não tem. O brasileiro, ele se perde. Ficou claro aqui, através do tigrinho, através disso, o brasileiro não tem estrutura. Se ele tá indo em... Imagine em cada lugar você ter o... Você tem um nível de criminalidade muito alto. Você tem uma população que não tem educação financeira, principalmente, que não tem sequer educação básica em muitos pontos, né? E aí você coloca um atrativo de que essas pessoas... E se percebe uma mudança da mentalidade da população em relação a mudar de vida, né? Antes daquele negócio, olha, todo mundo queria ser concurso público, né? Todo mundo quer prestar concurso público. Agora todo mundo quer empreender, quer mudar de vida por esse lado, né? E aí quando coloca esse tipo de atrativo, de mudança de vida, de oportunidade de negócio e tal, com dinheiro rápido, acaba sendo, eu vejo, um desastre. E o jogo do bicho vai ao contrário, porque os chefões não querem permitir pra cada um ter a brincada esquina. Então os deles, eles preferem ficar na clandestinidade porque eles comandam ali muito mais fácil. Imagina se abre pra todo mundo o que ia ter de jogador de bicho, que ia ter abertura de... Até em casa os caras não tem a máquina. E o jogo do bicho se apropriando também, né? Sim. Eu fiquei impressionado com o documentário que eu assistia, que ele vale o escrito, né? Realmente ali eu não imaginava o quanto eles têm de poder e influência, né? Até no Carnaval, né? Lá no Rio de Janeiro, eles tomam conta do Carnaval e ficou impressionante. Mas você percebe que eles não... O porquê de se manter na clandestinidade? Sim. Porque eles dominam todos os pontos. Dominam todos os... E setores da sociedade, poder, né? A violência... Escalas de poder. Aí, se a gente... Nós podemos abrir numa lotérica um jogo do bicho. Sim. E é dividir os caras e aí a violência é a... E aí me assusta a utilização, por exemplo, dessas bets, como nós acompanhamos, pra lavagem de dinheiro do jogo do bicho, né? Então, começa toda uma criminalidade se apropriando desse tipo de situação, de bet, de jogos de azar aí, pra lavagem de dinheiro também. E esses influenciadores participando disso, né? E a população atraída por esse tipo de influenciador, eu acho que realmente tem que ficar em alerta, né? Ficar em alerta. Antigamente, a limitação tecnológica fez com que esses crimes nunca aparecessem. Eles apareciam de uma outra forma, com donos bem claros e tudo mais. Mas com a abertura, com a tecnologia permitindo, a gente tá vendo o que tá acontecendo. E é numa escalada gigante. Você tem essa gama toda aí de clientes, em razão, infelizmente, de golpes financeiros. E as pessoas, elas são atraídas. Impressionante, como já tem uns sete ou oito anos da ideia do Bitcoin, da ideia do Bitcoin, e o Bitcoin não é nada disso, que é apenas uma moeda virtual que ganhou. É que nem a Xerox, ganhou o nome. Xerox, a Xerox ganhou praticamente a... Sim, tudo é Bitcoin, né? Era tudo Xerox, vou tirar uma Xerox, sempre foi fotocópia, e a Xerox acabou a marca. E o Bitcoin também, sei lá quantas mil moedas virtuais, a ideia não era essa, mas o atrativo de ganho pessoal, e aí o Dr. Jorge tem alguns anos aí, deve estar lutando nessa área, deve ter sido difícil no começo. Não, muito difícil. Pra ausência de qualquer... Sim, muito difícil, e ainda é muito difícil. Até nós, eu acho que no meio do ano, participamos de uma audiência pública aqui no estado de São Paulo, na LESP, né? Porque a gente vê uma, principalmente no estado de São Paulo, uma impunidade ainda muito grande. Essas condenações com penais altíssimas, a gente está acompanhando fora do estado de São Paulo. Aqui em Santos a gente tem o exemplo da BWA. Ah, sim. O inquérito ainda não sequer foi concluído. Esse é um caso de 2020, né? 2020, a gente está indo para 2025, o inquérito ainda não terminou. Então, assim, ainda é lógico que a gente respeita muito a polícia, sabemos da dificuldade, mas por que no estado de São Paulo a coisa não anda? É. A gente, nessa audiência pública, se baseamos em números, e analisamos ali as maiores pirâmides financeiras do Brasil, todas elas já tiveram uma resposta. Eu acho que muitas vezes o golpista acabou sendo solto, ele acabou conseguindo ali se livrar, não da condenação, mas de, sim, responder ao processo de liberdade. Aqui no estado de São Paulo, a gente não tem evolução nesse tipo de situação. Os casos parecem que eles começam e aí eles acabam ali na impunidade, na demora, na burocracia, então é muito complicado. Eu vejo essa, aqui no estado de São Paulo, um fator determinante aqui, para a gente falando aqui de grau de dificuldade, né? Isso serve de aleta para o telespectador que nos assiste. Um dos efeitos, além de você perder o dinheiro, uma das consequências é você lutar eternamente, porque no caso da BWA tem o inquérito no concluído, tem ação judicial, quer dizer, são anos de luta, e as pessoas que contavam com aquele investimento, de pessoas mais idosas, nem sabem se vão estar viva para receber isso daí. Se receber... E eles conseguiram ainda, né? Imagina, foi através, né? Você conhece bem o caso, acompanhando aqui nós da cidade aqui, analisamos esse caso bem de perto. Então você vê como é que uma pirâmide financeira pediu recuperação judicial. Isso não devia nem ter sido aprovado. Aí o que acontece? Convola numa falência e joga todo mundo num limbo de um processo de falência, porque os advogados que atuam sabem que é algo extremamente complexo. Sim, sim. E aí joga os investidores num processo de falência, parece que a BWA só faliu, né? A impressão para eles, olha, nós fizemos... Deu tudo para... Operamos errado, deu tudo errado e nós somos falidos. Parece que não são bandidos, né? É. E aí você tem um inquérito que não foi concluído, você tem uma ação penal que não começou, o Ministério Público não ofereceu denúncia até agora nesse caso, porque não tem a conclusão do inquérito. E aí a gente vê... É, eles escolheram o caminho, o caminho... Leis e lá tinham o caminho legal da recuperação judicial, eles não tinham qualquer plano de recuperação para apresentar, eles não tinham nada, nem ativo, nem comprometimento, nada. Eles não tinham plano justamente para falir, para mostrar... Olha, nós falimos, né? Nós falimos, entramos aqui com uma recuperação, tentamos, mas era impossível e... E aí é uma saída que é... Enfim, não é das melhores. E a ideia é justamente a da prevenção. É por isso que a gente comenta aqui. A gente tem que prevenir. Não existe dinheiro fácil. Não tem ganho, os bilhões... Nunca tiveram. É, o Bitcoin, né? As criptomoedas... A gente tem acompanhado, lógico. Eu cheguei, eu já comprei criptomoedas e comprei quando estava a 100 mil, né? 100 mil reais. Agora está a 500 mil. Eu tive que vender no meio do caminho, quis fazer outras coisas, não sei operar, não é o meu forte e também não vou dar na mão de ninguém, que esse é o grande perigo, né? Quando surge o intermediário dizendo que vai fazer o negócio para você. Aí, olha, eu te pago 10% ao mês, 5%, enfim... Aí é o grande perigo. Então, eu vendi, mas eu me arrependi. Porque eu falei, nossa, chegou a 500 mil, né? É, mas a gente não sabe, né? Mas eu não estava na mão de um golpista, estava na minha mão. Sim, sim, lógico. Sim, eu não... Mas aí são as regras do jogo. São, lógico. Mas é uma das coisas que você está colocando, e é muito importante, o nosso tempo está voando aqui, mas é lembrar que nem sempre a pessoa que parece que tem aquela credibilidade, quando não vem com um assunto desse, você tem que dar um... E aí tem um célebre caso do Bernard Madoff, que fez... Era o cara que criou a Dasdark, a bolsa americana, e ele... Ele deu um golpe de bilhões, e ele era um cara tão respeitado, até uma pessoa que tinha sobrevido ao local, pegou todas as economias e deu para ele, e o cara, cara, ele ganhou a pessoa que passou o local. Enfim, muita gente se matou porque ele fez isso, e as pessoas viram, ele não teve arrependimento nenhum. Nem. Os dois filhos deles morreram. E aí você tem uma pessoa que tinha uma credibilidade enorme, e as pessoas confiando. E é justamente o que acontece com esses caras que estão ali na rede social fazendo e acontecendo. Sim. E aí a dica é, né? Não adianta ser... Não é o pagando direitinho, né? Porque muitas vezes é assim que funciona. Eu fui lá e falaram que o cara paga direitinho, então eu vou colocar o meu dinheiro. Vai no site da CVM, vê se essa empresa de investimento, ela é registrada. Se ela não tiver o registro na CVM, então você parte do princípio que é uma empresa clandestina de investimento, e aí pode estar incorrendo em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Então, eu não... A dica é, se não tem registro na CVM, nem arrisca esse investimento. Sim, sim. E outra coisa também. Se você caiu num golpe, e todo mundo está... É factível a cair a isso, é uma coisa que as pessoas até mais espertas que trabalham no mercado podem cair. Nunca deixe de procurar um advogado, não deixe... Se perca... Procure um advogado antes de tudo. Depois vai à polícia, depois vai aonde for. Mas procure um advogado especialista para você se informar e saber o caminho certo. Às vezes, na velocidade, quanto mais rápido você for, pode ser... O dano pode ser menor. Enfim, é a dica que a gente dá, os advogados dão, é vocês se instruírem e consultarem alguém que possa te atender numa situação tão delicada como essa. Infelizmente, o nosso tempo voa aqui. Jorge, eu quero te agradecer a presença aí. Obrigado pelo convite novamente. Estou sempre à disposição. Vai ser sempre convidado, porque esse é um tema que, infelizmente, não acaba. Não se esgota, né? Não. Cada dia tem alguém que está lá na garagem criando um aplicativo novo, alguma coisa. Obrigado, meu. Obrigado. Até a próxima.